Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a essa edição, estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília, vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A Receita Federal abriu agora há pouco a consulta a um lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física. Cerca de 179 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco devem receber R$ 250 milhões. O pagamento da restituição vai ser feito no dia 28 de fevereiro na conta informada na Declaração do Imposto de Renda. Vale destacar que a Receita prolongou o prazo da entrega da declaração deste ano. Ele será encerrado em 31 de maio. Mudando de assunto, o governo federal articula uma medida provisória para tentar destravar o piso da enfermagem. A aplicação do piso está suspensa desde setembro, por determinação do Supremo Tribunal Federal. O governo federal instituiu um grupo de trabalho interministerial para tentar avançar na redação final da MP. O grupo é formado por Casa Civil, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Advocacia Geral da União. A pasta da saúde deve ficar responsável por definir os critérios de rateio para os repasses aos estados e municípios. A expectativa é que a medida provisória defina como vai ser a operação e a distribuição do dinheiro destinado ao pagamento complementar do mínimo nacional aos trabalhadores da área da saúde. A previsão de participantes é que haja uma definição sobre o texto até março. O presidente Lula garantiu que o governo federal vai resolver o problema dos enfermeiros selando o piso salarial da categoria. O parlamento fixou o piso em R$ 4.750 para os enfermeiros nos setores público e privado. O valor ainda serve de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem que vão ganhar 70% do valor auxiliares de enfermagem e parteiras, com 50%. O STF suspendeu a aplicação do piso em setembro do ano passado, até que sejam analisados dados detalhados do impacto financeiro para os atendimentos nos serviços de saúde e os riscos de demissões diante da sua implementação. No Destaque Internacional, após um acidente de ônibus que ocorreu na última quarta-feira e provocou a morte de 40 migrantes no Panamá, autoridades do país informaram hoje que realizar o reconhecimento de todas as vítimas vai levar muito tempo. Os corpos foram armazenados em um caminhão refrigerado depois que a capacidade do necrotério foi excedida. Cerca de 40 migrantes morreram e 20 ficaram feridos depois que o ônibus que os levava à fronteira com a Costa Rica saiu de sua rota na manhã de quarta-feira. O veículo transportava migrantes de Darien, perigosa selva que faz fronteira com a Colômbia ao sul, até um abrigo. O ônibus sofreu um acidente ao perder o controle em uma curva, bater em uma pedra e depois em outro veículo. No ônibus estavam 66 estrangeiros e dois motoristas panamênhos, um dos quais morreu. Os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Colômbia, Gustavo Petro, reativaram um acordo comercial assinado pelos dois países em 2011. O pacto estava congelado há quatro anos por causa da ruptura das relações bilaterais. Maduro disse apostar em uma zona econômica comum com condições especiais para o comércio, após firmar, junto com Petro, o protocolo que relança o convênio. A assinatura foi realizada na ponte que liga a cidade venezuelana de Urenha à cidade colombiana de Cúcuta. Caracas e Bogotá retomaram relações após a chegada de Petro ao poder em agosto do ano passado, o primeiro presidente de esquerda da história colombiana. Ele prometeu normalizar a linha divisória comum de 2.200 quilômetros, marcada pela presença de grupos armados e pelo tráfico de drogas e contrabando. As relações entre os dois países tinham sido suspensas em 2019, quando o governo colombiano de Ivan Duque reconheceu o político opositor Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela. E uma última informação. Como acontece em todo o país, os trotes telefônicos não param de acontecer. E 80% das ligações recebidas pelos Corpo de Bombeiros de Dourados, no Mato Grosso do Sul, são desnecessárias. E o que é pior, só atrapalham os trabalhos de resgate. Vamos ver. São três linhas disponíveis na sala rádio do Corpo de Bombeiros de Dourados e que muitas vezes tocam simultaneamente. Tem quantas vítimas feridas? Duas. Está consciente e orientadas? Está. Está. Atenção, viatura UR111, viatura UR111, acidente de trânsito, queda de moto, duas vítimas conscientes e orientadas. A maioria das ligações não é nem de perto uma emergência. Não, senhor, esse telefone é de emergência. É informações, o senhor tem que ligar em outro número, esse aqui é exclusivo para emergência. Pelo menos 80% das chamadas registradas diariamente aqui no Corpo de Bombeiros são consideradas desnecessárias e acabam prejudicando quem realmente precisa de socorro. Nos 20 primeiros minutos de produção desta matéria, nossa equipe conseguiu registrar na sala rádio do Corpo de Bombeiros de Dourados pelo menos 5 ligações para informações, um trote e apenas uma ligação de emergência real. Através das solicitações do telefone de emergência 193, eu atendo, vou fazer a triagem, coleto as informações necessárias para o melhor atendimento e a partir daí estou acionando as viaturas, gerencio quais são as viaturas necessárias para o atendimento dessa ocorrência. Através desse acionamento, as viaturas deslocam para o atendimento. De acordo com o subcomandante do quartel, durante o período de aulas, as chamadas de trote costumam aumentar consideravelmente. Toda a ação de um menor, quem responde é o responsável legal. Então quando se identifica através do celular, que hoje as crianças quase não usam mais o orelhão, então liga-se pelo celular, identificou, conseguiu localizar, o responsável legal vai ser autuado, vai ser notificado e vai ter que responder pela perturbação. O major ainda lembra que a linha ocupada por um minuto é uma vida que pode deixar de ser salva. Cada minuto para nós é preponderante, é especial que nós temos que o mais rápido possível chegar ao local para atender uma vítima. Por questão de minutos eu posso perder uma vida. Então, você que está ligando aqui com falta dessa consciência, é uma coisa que vai passando de jovem para jovem. Vamos ligar onde? Ah, fica ligando para o bombeiro, fica ligando para o bombeiro, fica ligando para o bombeiro e está ocupando a linha, alguém está necessitando e esse alguém pode ser até na sua casa. O Miguel tem 11 anos e é prova de que nem tudo está perdido. Quando você tiver uma emergência, você tem que ligar para o 193, não quando você não tiver uma emergência, porque isso vai prejudicar o tempo precioso, o tempo que eles precisam para socorrer uma pessoa. Fica aí o recado. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de Uma da Tarde. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri